Eu... Porque você não deu o pronto. Ah, é, é. Desculpa, desculpa, já... Ah, sem problema. Acontece. Dá pronto, né? É. É bom dar pronto, hein. Quando quiser, tá? Pronto, pronto, pronto. Dei pronto. O cara é Mukirana, meu Deus. Ah, Chat. Muito caro, né, mano? Tá maluco. Tá maluco. Hoje é dia 11? Depois desse aqui, eu vou jogar um joguinho AD, Chat. Vamo lá então, né, Fal? Esqueci que eu tinha um joguinho que eu acabei de lembrar. Cap, eu só aceito nada mais, nada menos que a vitória. Não começa, que é sempre isso aí. A gente só se decepciona no final. Mas, mano, a vitória é o entretenimento, cara. Ah, tá. Então tudo bem. Você pôs duplinha? Você pôs duplinha? Não, coloquei o de entrar na argola. Não é o de entrar na argola esse, não. Sinto muito em lhe dizer, viu? Será que eu deixei selecionado sem querer o outro? Uhum. Veio normal. Pera, só tem 28, Fal. Não é esse. É curra até a linha de chegada, Fal. Acho que isso aqui é do evento, sim. Poxa, não é não. Não tem argola. Mas tem que ter argola? Não é, porque era de pegar a argola. Botei o negócio errado, Fal. Com certeza. Tô ficando pra trás, Fal. Fica triste. Fica pra trás não, cara. Vem cá, papai te ama. Que isso? Eu passei por baixo, não sei se foi uma boa ideia. Eu também. É uma boa ideia, é uma boa ideia normalmente. Oh fuck. Ah, até que eu passei rápido. Ô seu corno. Ah tá, foi o vento. E aí? Como é que se joga? Assim. Derrubei o cara que tava atrás de mim, idiota. Cap, eu acho que eu não vou conseguir. Vai sim, Fal. Será que você vai conseguir, Fal? O seu nome não é... Acontece, Fal. Cap, eu não consegui. É nossa primeira partida, Fal. Ah, aquecimento, aquecimento. Mas e agora? Ah, eu vou acompanhar você aqui enquanto eu como meus bis. Pra afogar minhas mágoas. Tá bom. Tô comendo bis, Fal. Tô comendo chocolate também, Fal. O que o chocolate você tá comendo? Amargo? Meio amargo? É... Ao leite, Fal. Você foi numa fábrica? Nossa, Fal. Não olhe meu Instagram, gente. Eu tô muito triste agora. Eu olho, cara. Que eu não vi hoje. Não foi hoje, foi domingo, velho. Ai, domingo eu tava viajando, mano. Desculpa, não deu tempo. Não, é assim mesmo, Fal. É assim que a gente vê os amigos. Cara, foi no evento da Red Bull, mano. Você viu? Não vi. É, tá vendo? O cara não olha meu Insta, né, mano? Acontece, né? Acontece, né, Fal? Então... Quer que eu ganhe pra você? Eu ganho pra você. Você quer que eu saia? Eu quero que você vença. Não, tá maluco? Que amigo é esse, mano? Que vai... Perder o sucesso na vida por causa que um amigo foi fracassado. Não tem isso, não. Vamos sair, então? Eu saí pra você, Fal. Eu saí aí pra gente poder jogar junto. Vamos jogar junto, então. Faça, por favor. Ah, entendi, entendi. Deixa eu ver o show aqui. Ó! Ah! A câmera tá boa, Chat, nessa posição ou eu mudo? Agora vai, agora vai. Tem tênis também na loja? Ah, não. Muito feio os tênis que tem na loja. Eu só gosto dessa skin aqui. Na real que eu nem ligo pra skin, mano. Eu tô usando essa porque o Cap tá usando. Cap, a gente tá bonitinho. Tá parecido. A gente tá de gêmeos. Ah, você colocou... Só faltam os olhos. Ai, meus olhos são diferentes. É porque a gente é Ciamese. Você comprou a orelhinha de gato, Fal. Que fofo, cara. Então tá bom. A gente tá jogando de Stray. Ah, agora é do Sonic. Dá até pra colocar no título do evento assim, Cap. Ah. Do evento não, do... Do vídeo. Tá, eu vou botar o título engasgado, tá? Em sua homenagem. O que eu tenho que fazer mesmo? Acho que não era isso. Ah, tá. Ô, cu. Você tem que pegar as argolas aí, Cap. Eu tô indo ao contrário? Olha o que eu tenho que fazer, Fal. Pegar as argolas, seu cassino. Tá todo mundo pegando a minha frente, Fal. Peguei uma. Nossa, são 20. Acabou, papai. Desculpa, Fal. Tô irritado. Não fique irritado. Não é justo. Ó, tô desacostumado a jogar esse jogo. Faz tempo. Não desacostume. Aí, classifiquei, classifiquei. Bora. Que bom pra você, Fal. Vai, Cap. Falta só mais 10. Cap, vai onde tem a argola, cara. Aí, ó. Espera, Fal. Entra nesse furico azul aí. Sai! É. Boa! Eu consegui, Fal. Tô indo. Boa. Fui afogar as mágoas e quase veio de óbito Cap, cuidado com as argolas, hein, mano Você já tirou o dente do siso, fala Uhum, eu tirei os quatro de uma vez só Eu tenho que tirar Ah, é de boa, mano De boa, depende, né A médica chegou pra mim e falou assim, ó Tem que tirar o siso, pá, tá assim, sensável Tem a recuperação de três dias, blá blá blá, né Uhum Ela, vamos fazer quatro cirurgias Eu falei, por que quatro? Ela, se você quiser, dá pra tirar dois de cima e dois de baixo Eu falei, e não dá pra tirar os quatro de uma vez, não? Ela assustou, mano Tô louco, o cara é muito corajoso Aí eu falei Se der, é melhor, né Porque já sofre só uma vez, né Ah, mano, o cara roubou minhas argolas Ela nem esperava tanta coragem, né, Paulo Ela não esperava, ela não esperava Foi um choque Cara, para de roubar meus anel, mano Marajoso Saiu, tudo meu Sofrimento todo só pra pegar duas argolas Eu fui na frente Nossa, eu tô muito bom nisso aqui, cara Sou pro Play 9 Ok, por baixo mesmo Vai cá Tem que pegar 35, mano Sua idade É A idade é de um jovem Vai aparecer agora Vai aparecer agora Aparece Aparece É que você tem que pegar antes dele, Paulo É, tá difícil, hein, Paulo Ué, você perdeu um anel ainda Ah, tá, não Tava vendo o rosgar errado Vai, Paulo Vai, Paulo Volta, Paulo Volta Pega esse do meio Isso, Paulo Sobe não, Paulo Não sobe não, Paulo Você tá perdendo tempo, cara Aí, Paulo Esse do cantinho Pega aquele Esse aí, Paulo Vai, Paulo Esses dois Esses dois Vai, vai, vai Pula, Paulo Vai, agora pega o rápido Pega o rápido Pega os do canto Vai, Paulo Cadê os anel? Acabou Aqui, no canto Fica no canto Que vai vir Pega esse aí Vai, Paulo Mais um, Paulo, aí Ai O Cap tava me dando Gastrite Posso colocar o dedinho No seu anel Mas não é assim que dá Gastrite Tá maluco, cara Não, te dá time off Coisa no estômago, né Comida, essas coisas Às vezes até genética mesmo Coisa feia Gastrite e fogo, né Oh, amanhã Eu não quero pouca vergonha aqui, hein Opa, oi Amanhã Amanhã tem Noitada, né Tem Mário Vai ser aquilo lá Só vai ser aquilo lá E o que Aquilo outro Chegou mais um jerego Cara Ah, pera Você acabou de falar O que vai ter? Eu já tinha falado Na semana Quando eu ganhei o switch Eu já tinha falado Tá, mas É isso aí Vai ser só No Nintendo Agora sim Eu, seu Nesson Eu queria meter A noite inteira É Eu queria meter os três Mas não vai ser possível, né Aparentemente Sai, seu idiota Todo mundo pegou a mão dos anel Seu bostinha Seu bostinha de merda Aparece na minha frente, vai Aparece na minha frente, vai Sai, cara Aparece de bater em mim Tudo meu Sou guloso Merda Ganância A ganância Sai, seus cassinos Oi, pal Oi, cap Dá um tchau pra mim Vou pelo outro lado agora Ótima escolha Agora eu vou voltar Nossa, cara Eu acho que eu Hackei o game Peguei 22 Peguei 38 O cap hackeou o game O cap hackeou o game Eu tô sentindo Ai, mas que cassinos, hein Sai, sai Sai, sai, sai Ah Você ganhou? Hã? Fui eu? Calma, você ganhou? Fui eu Você ganhou, cap Que isso? Hackeou o game, cara É É É É Confusão, cara Caraca, aqui é o game, velho Pô, que modo de jogo chato É só isso o tempo todo É, vamos outro Vamos duplinhas É muito mais legal Vamos duplinhas É muito mais legal Legal Sim Sim Malcap já descobriu o meta ali, mano É só ficar indo pro lado pro outro Aí você para um pouco Aí você bota pro outro lado Aí você vai pro outro Vou botar aqui duplinha Coloquei Tô aqui, cadê o corte? Não deixaram e botaram o dedinho no precioso pra ficar invisível Que isso? Ah, esqueci de dar, Harry É, é, é É, é Dei, dei, dei Tá dado Você trouxe, você tirou o outro, né? Quero te dar Ah não, Cap Não, essa música não, cara Eu não suporto mais, velho Eu tirei o outro Eu tirei o outro É só duplinha Quero lhe dar O dia mais feliz Andar nas manhas Douradas de luz Gostou? Gostou? Ah Ótimo Cara, sabe uma coisa que eu queria fazer? Hum Jogar Mario Kart Amanhã Vou ter que carregar meus controles Não posso esquecer Eu vou esquecer Se eu deixar o controle conectado no switch Enquanto ele tá conectado no console Ele carrega? Carrega Então meus controles tá carregado Eu nunca joguei o Super Mario Party Nunca nem vi Como é que é? Ah, é que nem o Mario Party É que eu nunca vi mesmo Você nunca viu? Nunca nem vi, mano É um jogo tabuleiro É tipo... Como é que é o nome daquele lá? Ah, tem um penilho aqui É tipo o que? Ah, como é que é o nome? Party Panic É o Party Panic É... Isso aí Não, o... Pro meu party Pro meu party, é Sim Só que... Cap! Tá na hora de chegar aí, vamos Tá chegando, eu acho Cheguei já Ah, boa, boa Tô tranquilo, tô tranquilo 10 pontos atrás do primeiro, hein? Em resumo... É tipo o Banco Moloriário, Banco da Vida E depois toma dele É basicamente isso mesmo Então... Ah, Mario... O Super Mario Party É o jogo mais triste que existe Pra mim Ah, fazer o que? A gente joga isso aí, gente Ó Porque esse aí cabe mais Não cabe não? Hã? Cabe mais pessoas nesse Não cabe não? Nesse qual? Um Super Mario Não, só quatro Ah, é? Pô, será que eu chamo mais gente Pra jogar o Mario Kart? Dava pra gente fechar um campeonatinho, né? Um lobby fechado Oito pessoas, né? Oito é bastante, né? Oito é o caos, mano Talvez, né? Vou pensar aí Pô, Falso Você já usou o código de criador Capjoga na Epic Não, eu uso o código É, eu nunca usei nenhum código Nunca usou nenhum código, Falso? Nunca É, depois ainda quer que eu saiba Do evento da fúria Que ele foi, né, mano? É, ó Bissura Para dar fúria No da Red Bull Caraca Eu, hein? Grosso Mano, você não viu nada E só na fala Já tá assim Imagina se Imagina Não é, Falso? Ah Imagina 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 Eu vou tomar uma bolada Eu sabia Eu sabia Eu senti a bola vindo da minha casa Nossa Nossa, eu saí bem na hora Nossa, não, não, não Ai, que cassinos Quase que eu caí Alguém caiu aqui na minha frente Eu nem tô olhando pros negócios Esse jogo é muito fácil, né? É patético, né? Não, esse aqui é Super Ultra Aqui esse jogo é pra criança, né? Pra um final das contas Então É Não dá pra ser muito difícil, né? Ui Cara, tá meio hardcore isso aqui Não, tô achando fácil E agora, hein, capa É só não morrer Que não é ganha Morrendo aqui, ó Aí, fechou Faz Isso vocês podem falar, né? Falar o que, mano? Quando vai ter aquele lobbyzinho Com os subs de novo, hein? Qual jogo, Zevini? Qual jogo? Qual game? Tem que ter um game Pré-marcado Agendado Aí eu coloco na minha agenda A data e o horário Falgaz, ué Ah Só não rolou hoje Porque não rolou, mas Não rolou hoje Gameplay Podia rolar, né? Um lobbyzinho fechado Né? Com a galera da live Não, mas hoje não tem que rolar Não Eu não tô em casa Na casa dos meus pais Ah Ai, que susto Ai, que susto Ai, capa Esse aqui não tem mais Os marteletes lá, hein, mano? Smart TV Ai, que susto Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que susto Ai Ô, capa E se a gente não deixasse Ninguém passar no bagulho? A gente chega lá na ponta E fica segurando Os dois grandão lá, mano É, eu sou uma boa pessoa Não tem boi a fazer isso Olha, que tal vocês Ai, falta Não foi? Não foi? Sempre pensei Vê se vai meu Vê se foi o meu Não vai Não vai meu pi Não tá indo É, não vai dar, gente A gente vai ter que trabalhar Em equipe aqui Cara, eu não tô Não sei Eu não sei, eu vou Não sei Meu pi não vai então Meu De palavrão Ô, Falco Cadê você? Meu pi, de palavrão Estou destruindo Essas crianças, cara Destruindo elas Você tá fazendo isso, cara? Vou mostrar que a vida Não é um doce, né? As crianças Estão me destruindo aqui, mano Nossa, Falco E eu já sei Que a vida aqui Não é um doce Ô, Cap Compre o Robotnik Pelo seu Sonic Você é Robotnik, vai Tá maluco? Que eu vou gastar dinheiro Nesse jogo Você gastou mesmo? Não, não Não gastei, não Eu só gastei Pra comprar o gatinho A gente tá tudo de gatinho Você comprou a orelhinha? Não, a orelhinha não Eu comprei o gatinho Que gatinho? Ah, o branco lá? Cap, eu tô chegando Yes, Cap Cheguei, mano O Falco combina Com o Robotnik Ah, não é possível Porque você nunca Veja esse gatinho Eu só vi o gatinho O robô É o único que eu tenho Ih Nossa, você perdeu A melhor toge de todos O Mago Niskin, tá ligado? É, eu não tinha Eu não jogava Eu não tô em casa Tô na casa dos meus pais Quando é que você volta, Vini? Quando é que você volta? Quando é que você volta, mano? Amanhã Passa aqui em casa, mano Amanhã À noite Na volta E a minha skin do Do Você vai pegar em avião Em Guarulhos? Do Street Tee Rivals? Nada, né, Twitch? Põe um café à noite Ah, não, à noite tem noitado Passa de manhã Todo mundo ganhou Menos eu, velho Eu tô muito chateado, velho Eu não ganhei Porque eu não participei Ué Mas Aí não tem como, né? Por que que eu não ganhei, porra? Aí é foda, né? Ó esse baixo foda É um dos baixos mais foda que tem Sabia que é o Flair? Foi o Flair que fez essa trilha sonora do Fall Guys? Quem é Flair? Quem que é Flair ou Cap? O Flair? O Flea? O Flair? É, esse cara que tá falando aí O... Redlock Chili Peppers? Ahm Não conheço O cara que toca pelado Realmente eu não conheço Realmente eu não sei, mano É pra direita, gente Agora é pra cima Agora sobe Agora sobe Eu menti O Paulo tá tentando fazer coisa aí Vai dar problema pra nós, né? Cara, você vai ver que eu vou ser o primeiro a passar ainda É vai, a gente vai ser o primeiro a rodar Pro vadiano Os caras estão querendo fazer maldade Para! Ele não conseguiu, eu consegui Eu sou foda Pô, embaixo tem um Pinguelo ali que dá pra bater nele É, mas ele tá com... A risca? A risca? Só vai, só vai E aí, Faw, você tá arriscando muito, Faw Droga, segura eles, Cap Segura eles, Cap Que eu não cheguei, segura Não dá pra ele Acho que a gente perdeu, hein, Faw Graças a sua incompetência E perdeu o que, irmão? Vamo, Cap É isso Vambora, Cap Vai, torce pro Xangos perder Erra, 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 erra Que isso, mano? Foi totalmente cagada essa Ô, menino Tadinho do Xangos, mano É só torcer pro amigo deles de equipe Não ter sido o primeiro, Cap Que nós classifica, viu? Tadinho, cara Ai, coitadinho Ai, ele é fofinho, cara Ah, tá indo Ele é fofinho, cara Tadinho Tadinho, mano O jogo do jogo da memória é pra gente 3 e 5 anos de idade Vai, tadinho Vai, vai, bonitinho A gente foi fora Ah, não O cara foi pra mim Uma criança, pal Uma criança, cara Não conseguia fazer o jogo da memória, mano Ah, mano A gente ainda perdeu no último segundo Tô zoando No último segundo o bagulho empurrou Mano, não é possível, cara Mano, pior que ele ainda ganhou Porque o negócio que jogou ele lá na frente, mano Ele ia eliminar a equipe, cara Ah, isso foi muito bom Alô, alô Alô, alô O karma é fogo, né, chat? O karma O karma é complicado, mano Alô? É porque eu não tô na Steam, né? Ah Ué, mas convida pela Epic Convidei aí Vê se foi Foi Tô morrendo, né? Ai, mano É o karma, né, velho? Eu não sei por que que ele Pede pra não Selecionar Pra não ver a mensagem Show da equipe Tô ready Ah, esse gatinho Eu nunca nem tinha visto Primeira vez que eu vejo Cadê a parte de baixo dele? Impression Pronto 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 Agora Agora nós somos os três gatinhos É, somos uma linda equipe Eu acho que é a situação socioeconômica do Brasil no meu caso Aceito bufunfa de presente Vixe, tá difícil Tá um pouco Por quê, Cap? Tá um pouco Eu achei que tava muito Não um pouco É verdade A gente tudo coisou? Coisou Cois aí Você coisou? Então tá bom Vou tryhardar Eu também Vou tryhardar porque a gente tá com um A- É, com um A- Vai ser complicado Ganhar bem isso aqui É de equipe isso aí? É Eu tô no outro lado errado Os caras me Me embananaram, mano Sacanagem Eu tô embananando Você foi embananado, Cap? Eu fui embananado Sai, 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 sai Me solta Ui Nossa, uma ma... Uma ma... Eu menti pra vocês Não é de equipe, civil agora Caraca, não é de equipe mesmo Nossa, mano Nossa, velho Peguei vocês, né O cara trolou, mano Vocês foram trollados Muito gerigotango, velho Muito gerigotango esse cara, velho É, eu perdi Foi mais saideiro Falou, gente Falou, VX, bom descanso, mano Ai, caramba Caraca Vai dar muito like nesse vídeo Eu torço que dê muito like, Cap Que você tenha muito sucesso no seu trabalho Tá? E seja Mas eu desejo ainda mais Que os viewers deixem o like Se inscreva e comente Tá? E compartilha com a sua família Manda no grupo do Zap Tá legal? Boa Espero que ele tenha convencido, mano Você acha que eu fui bem ator, Cap Assim, tipo Foi ótimo Foi ótimo Foi ótimo Essa daqui eu diria que é minha lacrime Ué, essa daqui eu sou bom Não vou nem negar, mano Principalmente aquela parte ali Onde tem que desviar dos negócios É, ali Só pra você ver, Cap Presta atenção na minha gameplay Vai passar aqui por fora Ó, 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 ó Ó lá Nossa, o que eu jogo aqui? Olha isso, cara É impressionante É impressionante É impressionante É impressionante É impressionante É impressionante Realmente Realmente É de ficar de cara Nossa, cara Não dá Nem pra entender Um bagulho desse Nossa Nossa, que isso Cara, eu já tô quase lá, hein Até quando eu não quero Eu acertava certo Só um minuto Não Não Que que é isso, cara? Agora eu faço, eu faço Tem que voltar Ai, caralho Eu cheguei no meu arco inimigo Quem que é seu arco inimigo? Um cano Um cano? Mas que cano? Exatamente Oh my god Oh my god Stop Stop, please Não, não, não Aqui é perigoso Ah, sim Fuck Fuck Cap I will win Sobe, sobe Desce, desce Sobe, desce O Elmarto Tá me segurando, cara Bate Falou, Elmarto Seu bocó Classificado Classificado, mano É o Elmarto chato, mano Picano? Pera, 950 dividido por 2.800 Ou entre 950 e 2.800 Como é que é? O que o rapaz tá fazendo? Ele tá tentando prejudicar os outros O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Deu errado Deu certo pro outro, viu? Ah, eu tava multado esse tempo todo, Cap Eu falando Eu contei até uma piada da hora aqui Viu o que? Contei até uma piada legal dessa vez Que piada? Ih Hã? Falou Ah, ele se deu mal Ele tá fazendo mal dos outros, cara Ai, mano O Karma é incrível, né, cara? Impressionante Como o Karma reage à vida, né? Nossa, vou pra Floripa Dia 27 Porque o Cap Fala de FAQ toda hora FAQ Pode torcer pra mim Ô, Cap Você gosta de correr? Não Não? Não Qual tipo de exercício físico Que você mais gosta de praticar? Jogar bola Sério mesmo? Sim Ah, velho Eu também gosto É mesmo, Fal? Eu sou goleiro Caramba, bem fácil É porque não precisa correr muito, tá ligado? Sim Isso aí é bom mesmo É, então Capa, esse aqui é de segurar os ping Vamos fazer o seguinte A gente vai dividindo A gente revessa É Você topa? É o problema que tem outras 20 pessoas no lobby Não, mas assim A gente revessa, tá ligado? Tá ligado? Eu seguro os caras aqui Vem tentar pegar de tu E tu faz o mesmo A gente vai Faz um pouco de cada, tá ligado? Tá bom Entendeu? Entendeu? Ó, a gente tem que ir pra trás do sapinho ali, tá ligado? Eu agarrei o cara Ao invés de agarrar o pinguim dele Sai! Sai! Vou pro outro lado Parece que você não esperava Dá o seu pinguim Peguei o pinguim Ai, Paulo Eu não vou conseguir pegar o pinguim Eu sou ruim Oi? Dá o seu pinguim Dá o seu pinguim! Segura ele, gente Eu tava quase Eu tava quase Eu fiquei sem pinguim Tem pinguim aqui embaixo Sozinho Solitário Me solta! E aí, Paulo Falou! 21, 22, 23, 24, 25 Yes! Estacificado, hein, Paulo? Tá demorando, hein, Paulo? O cara não para de me segurar É o melhor lugar lá em cima No negócio Vai, Paulo Nossa, Paulo Que cara chato esse cara, velho Sai daqui! Vai pegar o outro pinguim Esse é meu Falou, pede uma guarda compartilhada aí, Falou Agora você escudeu, Falou Porque agora você agarrou ele E o pinguim vazou Não, eu vou segurar ele Vai, Falou! Ah, mano Não deu, hein, Falou Não deu, não deu Nossa, o vizinho Tá martelando aqui a parede Não, Falou Torce por mim, então, Falou Oi? Torce por mim Eu vou torcer Claro que eu vou Torce por mim Claro que eu vou torcer Torce Eu vou, poxa Vai, Capi! Vai, Capi! Vai, Capi! Ô, Capi Dá pra nós também testar o outro lá depois, né? Esse aqui, Falou Será, Falou? Ah, você falou que era 19? Que você ia sair? Mais um vídeo, né? Novidade, lançamento, né, mano? Ó, deixa eu focar aqui Deixa eu focar aqui Não, foca aí, Capi Porque você vai falar creme, vai Não, não vou falar Só vou torcer aqui Torcer aqui, vai É isso, Capi! Vai, Capi! Cala a boca! Vai, Capi! Eu confio, vai! É que eu tenho que torcer agora Porque depois eu vou ficar quieto, entendeu? Tá Vai, Capi, vai! Meu Deus, a câmera fica toda bugada nesse modo O Capi quase caiu O Capi quase cai, mano O Capi quase caiu aqui, mano Ô, seu porno Tá chegando Tá chegando Tá chegando o retrocesso ali Tá lá creme do Capi, hein? Nossa Ai, ai Ai, Capi Ai Não! Ah, Capi Não! Põe duplinhas de novo Ah, mano Torci tanto pra você, Capi Não deu, pau Eu vou de Flamengo Ixi, deu errado Calma Ah, que droga Nossa, é mó linda essa skin Dos anelzinhos Quero ela depois Cadê? Cadê de Flamengo aqui? Ó Quase a camiseta do Flamengo Aqui, ó Ó Ó Ó Ah, aqui, ó Não Ó 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 Qual o segredo pra ter uma careca tão brilhante desse jeito? Ó É só não tomar banho, mano Aí você deixa a olhidade da pele E aí Fica careca Ó Ó Ó Ó Só vou poder jogar Fall Guys amanhã Estou criando, oh não Credo fal Eles estão prontos O que a gente mais quer é comer bis Mano, acabou meu bis, velho Eu nem vi, mano Pô, eu acho que os pacotes de bis Estão vindo com um defeito, mano Porque assim Estão vindo bem menos bis do que vinha antes Aparentemente Eu comi três e acabou Cinco da noite, né Ah Você quer jogar o Rumble Rivers? Vamos! Daqui a pouquinho Depois dessa partida? Sério? Ah, é que nem Falgar já deu, né Não? Não deu o que tinha que dar já? Pode ser, pode ser, pode ser Pode ser, pode ser Mas vamos ganhar assim, então Dá pra fechar com chave de ouro? Vamos! Já abaixou o Rumble Bumble? Já Senão vai ser pouco tempo pro Rumble Rivers, talvez É, né Porque... Se o jogo tiver ruim O... O servidor É, eu vi um... Eu vi... É Você não ia ficar até as 19, mano? Agora você mudou de... Eu não preciso, eu não preciso ficar até as 19, né Fica até a hora que eu quiser Porque isso compensa, né Né Não, eu não tô querendo te forçar a ficar até as 19 Minha live e minhas regras, né Beleza Vacilando aí que eu entrego aqui, hein Sempre entrega, né Ah, que entrega... Entrega resultado de qualidade e tal Entretenimento garantido, não é não? Com certeza Esse idiota, velho Ô, seu porra! Cap, eu vou passar pelo meio, pra garantir o resultado Eu também vou, eu também vou Ó lá Ó Três, dois, um... Reflexo de milhões Passei pelo meio, Cap, garantir o resultado Boa, Fal Prazer jogar com você Opa, pera aí Como é que eu tô ficando tonto? Cara, tá bem rápido esse negócio Cap, resultado vai, vai, Cap, vai Três, dois, um Estão tranquilos Resultado veio Boa Olha aí, ó, primeiros Quinto, Fábio, quinto Ah, tá Sem capes, noppers Ah, mano, eu deixo o cap ligado às vezes e nem vejo Eu não sei porque que eu ligo caps, mano É, é isso aí, né É, é isso aí, é Que você é muliro Por que que você liga o caps, Fábio? Porra, é verdade, dá pra ter feito isso Eu não sei, às vezes eu acho que eu ligo sem querer e não vejo Como não é uma tecla que eu uso Na real, que caps lock nem devia ser usado Aí, nice Nem devia ser, existe mais Porque ninguém usa caps lock, né Nossa, chegou no último segundo Caraca Os cara tentando Caraca, moleque Beijo e liga Eu tô com sono, cara Na moral Muito sono Cara Tá difícil, viu Amanhã ainda Ó, live grandona Né Né, Fábio? Live Hum, never Hum Nossa E, Fábio, se a gente deixar pra amanhã o Humbleverse Não, não, hoje, hoje Amanhã eu vou fazer meio a meio Hoje, hoje É Metade chocolate preto, metade chocolate branco Não entendi Não, vou fazer metade um, metade outro Hã Eu vou fazer metade de Eu vou ter uma consulta, mano Hã Às 15 horas Hã Eu vou fazer um implante capilar, né É mesmo? É Sério? Sério Não, você tá zoando É sério Mentiroso É sério Aí eu vou fazer Eu vou ter que ver meus folículos, né Pô, mas você vai fazer Daí você vai perder sua marca registrada Daí da live, pô Você tem todo um marketing em cima disso Não é um bom marketing, eu diria, sei lá Também não é ruim, né Não tem nenhum problema ser careca, óbvio, mas Você realmente vai fazer, Paulo? Vou? Caraca, velho Eu não faria não? Não Por quê? Ah, você nem sabe como é ser calvo, Capi Você não é? Eu sei, Paulo, eu sei Você não sabe, você não é Eu sei, Paulo Não, as pessoas não ficam falando no seu ouvidinho Seu calvo, seu calvo Claro que fica Nossa, cara Porque o adolescente Ele é inconsequente, né Um dia vai chegar a vez dele Capi Até lá ele fica te enchendo o saco Porque ele é adolescente O adolescente enche o saco, né É não? Ah, se eu ver o Isaac enchendo o saco, mano Já é uma bota de castigo Boa, Paulo Assim mesmo Vem cá, filho, ó Aprende uma coisa Encher o saco vai ficar de castigo Então não enche o saco Não seja a pessoa que enche o saco A vida é igual a careca do Paulo Não pretendo fazer não, Paulo Você vai fazer mesmo, realmente? Vou Você vai pra Turquia amanhã, então? Vou pegar o avião? É, então Por isso que... Não, vou fazer a reunião, né? Ah Você vai pra Turquia? É, não Precisa primeiro ver os folículos, né? Se tem... Se os folículos que ainda restam São suficientes, né? Pra procriar Os outros cabelos Procriar? Ué, não é assim que faz cabelo? Vai botar um cabelo Pra procriar com o outro, mano Um filho de cabelo Eles vão cruzar, mano Eles vão cruzar a tua cabeça Os cabelos, mano Prepara então O jantado de vela aí Na tua careca, mano Não, já deixei Faz uma mesa, né? Não, eu contratei Contratei até Dois funcionários aqui, mano É, o pi e o olho Oi, Alove Como é que você tá? Você tá bem, meu querido? Tudo certo? Tudo bem, e você? Todos eles estão putos comigo Por quê? Mano, é bugado Esse mapa é bugado Ai Eles sempre ficam bravos comigo O segredo é ficar na roda Do meio, Cap Não parece ser muito segredo, não Sim, sim Porque se ele vem te focar Você entra na roda em doito aqui Eu tô bem, Alove E vocês? Tá bem? Obrigado pelos vídeos, viu? A sua dica foi uma merda Vem também Você morreu? Não Você não fez isso Ah, tá Eu sou incrível, né? Ai Tá me chifrando Obrigado por perguntar Que isso Eu tô bem também Nice, nice, nice E aí? Você já assistiu o Rumbleverse? Ai, fudeu Ai, fudeu Nossa Nossa Cap, pelo amor de Deus Não vai perder Ai, 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 ai Cap, Cap Pau, pau Ele vai vir em mim Cap Não 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 Último segundo Não é possível Classificamos, Cap Eu segurei, eu segurei Ainda não? Então você vai ver daqui a pouco, Alove Você vai ver daqui a pouco Viu, você vai ver daqui a pouco Daqui a pouco ainda Ai, ai, enroscou Ai, chat, enrosquei o fio, mano Nossa, quase que eu estraguei meu fone Ai, desculpa, fone Isso é tão lindo Se eu tivesse um sem fio Eu tô tão lindo, obrigado Ai, ai, que dor noco O que você falou? O que você falou? Eu não entendi, você falou que eu sou tão lindo Opa, tava mutado Eu não entendi, você falou que eu sou o que lindo? Sim Obrigado Nada Tá querendo alguma coisa? Eu tenho duas línguas? Ah, já tenho Tá bom Por quê, você não tem ainda? Ah, já tenho Ah, tá Pô, eu vou pegar o martelão Você é ousado A ousadia compensou Nada, eu dei um metro pra frente Tá igual todo mundo, tá ligado? Ai É Às vezes eu achei que tinha compensado Mas no final do tempo não compensou, não Parece que eu tenho uma banana na cara Ai, tomei uma laranjada, Cap Lascou Pau, dá pra acelerar um pouco aí o ritmo? Fiquei preso num negocinho Já cheguei, Pau Tá chegando Ai, tomei uma morangada Não, Pau Cap Anda, cara, acelera Vai, Pau Tô indo, tô indo, Cap Segura Terceiro Acho que vai dar, hein Terceiro deu Ele tá tentando ainda Deu, 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 deu Alove Obrigado, Alove Ai, mordi minha engua Pelos 513 bits, Alove Valeu de coração, mano Obrigadão, viu? Se dá medo, se dá medo Ai, até arrepiei, ó E até um trimelique É a final agora, hein, Cap Será que é a saideira com chave de ouro? Claro que é Ah, isso aqui ainda, Pau Se sobrar eu e você Que beleza Cap, essa aqui você é bom Eu confio na sua habilidade Porque a minha Na minha Não dá muito, não Na minha não dá muito, não Essa é a minha lacrime Meus gatos acordaram Ai, mano Se que dá ter dois Dois o quê? Bora, Cap Bora Bora, é agora, bora Oh, oh Oh, você chega aqui já, pá Eu vou derrubar esse streamer aqui Não, Pau Não faz isso Tô abusando da sorte, Pau Nossa, o streamer se salvou por pouco ali Ah, assim que eu aprontei altas perifécias Cap Não, eu acho que eu quero aprontar, Pau Eu tô com vontade de aprontar, Pau Mano, tem alguém com mais skin de gatinho igual a nossa Yes Cassino, Cap É esse, é esse Que isso O meu moleque virou elástico, mano Ele fez um contorcionismo aqui, cara Tá louco Ai Ó, tá todo mundo pro... É o quê? Ele tá tentando me matar Tem alguém tentando me matar também, mano Ele é safado Boa, Pau E você tá tentando se matar no caso, né Conseguiu, parabéns Nossa, Pau Quem diria, hein Impressionante Cap, é o round final É sempre uma superação É só você ser o último, Cap É, Pau Às vezes, né É isso aí É o que resta, né É isso que resta mesmo, às vezes Você mudou tua skin? Mudei, Pau O cara rebalou no rebalou, mano É, mano Esse mapa demora muito essa final aí, mano Já passei, irmão Vem embora Foda-se Também, já Já quentei já Ah, não sei dessa merda Já quentei já GG esse Vamos pro próximo